A polícia procura pelos criminosos que furtaram diversos materiais em uma construção no bairro universitário. Ah, essa imagem mostra eles aí. Que horas que era isso, Jarão? Parece que era de madrugada lá. Duas e alguma coisinha lá. Duas e trinta e cinco. Nós tudo dormindo, né, Jarão? O Jarão com a cabeça pesada, né, por causa do Corinthians ter perdido. Nós dormindo, olha lá. É impressionante. É, duas e trinta e cinco, não é não? Olha lá. Duas e trinta e cinco. Você tava dormindo. Eu tô falando que você tava dormindo em casa, Jarão. Por causa da derrota do Corinthians já nessa hora. Tava acordado? É, o Jário tava acordado pra assistir a rodada, mas a gente fica dormindo em paz lá. Mas tem gente... Olha lá, Jarão. Você tava dentro de casa, né? Esse acordou pra... Olha lá. Mas o que é aquilo que ele levou lá, Jarão? Nosso Deus, olha lá. Ah, tá. De acordo com o responsável pela construção, ao chegar pra o dia de trabalho, ele percebeu que o cadeado do container, onde ficam os materiais e ferramentas, estava quebrado. Gente, aquele cadeado é grandão, né? Foram furtadas uma betoneira? Rapaz! Uma serra circular, uma maquita, que é caro pra dar isso aí. Uma furadeira, que é caro também. Cinco martelos, quatro torquês, que a gente falava turquesa, né? Torquês. É a torquês mesmo, né? É, uma marreta, três trenas. Eu, hein? Cinquenta metros de extensão. Um nível de mão. Uai, Jarão, levou os negócios tudo, aí. Quatro plumos. Quatro colheres de pedreira, levou também. E dois esquadros. Uai, 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 uai. Ele levou, foi tudo, aí. Acabou a obra. Parou. Mas ninguém foi preso. É, mas dá pra identificar pelo carro, né, Jarão? Pelas características do carro. Atenção você, que vai mexer com obra e resolveu comprar uma betoneira sem nota fiscal. O balanço geral te avisa que essa betoneira pode ser essa mesma, que tá em cima desse carro aí, ó. Olha lá. Caminhonetezinha, né? Aquela pequenininha. É, não tá fácil, não. Isso foi do dia 18 pro dia 19, na madrugada do meu aniversário. É, eu feliz, completando os cinquenta anos e o povo fazendo maldade, né? É, foi isso mesmo, lá. A data marca... Foi não, Jarão, foi... É, foi no dia 19, olha lá. Madrugada do meu aniversário. Sujeito praticando mal num dia desse, um dia tão feliz pra mim, né? É, o ser humano é difícil demais. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar lamentando aqui. E torcer pra que alguém reconheça o carro. Ou alguém escutou, alguém negociando negócio de uma betoneira aí, com preço fora de mercado, sem nota fiscal. E vai lá no 181 lá, ó. E diz que fala, eu escutei. Ah, Nicomédi, isso é deduragem. Que deduragem, rapaz? Existe isso não. Isso é... O preço desse negócio, dessa betoneira? Entre mil seiscentos e dois e quinhentos, né? O duro disso aí, você de casa entender o drama do tal do furto, porque o furto e o roubo, eles têm como parâmetro um outro capítulo do Código Penal, que é o tal da receptação, né? Então, assim, normalmente, há casos de pessoas especializadas que já vão furtar. Primeiro, que pesquisam as obras antes. Conhece esse ciclo ali, olhando o movimento. E já tem pra quem vai vender também. É isso que é o duro. É isso que é duro. E costuma chegar lá e vender por trezentos reais, né, Jarão? Um trem que vale dois mil. Ah, ninguém? É. Pela nova é mais cara, né? Seminóvel tá aí entre mil e seiscentos e dois quinhentos, o Jarão falou. Ó, gente, vamos ver se a gente consegue combater esses crimes de furto e de roubo, porque, além de ser uma doença, há pessoas que fazem pra sustentar alguns vícios, né? Então, não vamos comprar nada que não tem nota fiscal, não, gente? Vamos caminhar, sim. É, vamos começar. A gente reclama que política é isso, política é aquilo outro. Vamos começar a honestidade a partir da gente, né? É.